Questão 70 do capítulo 1 Um barco parte da ilha de Guan e navegar 285 km e 62 graus do oeste para o norte Eu já esquematizei essa situação aqui Então coloquei a origem do sistema de coordenadas Na origem do primeiro deslocamento, no início do primeiro deslocamento E contando 62 graus do oeste para o norte Então do oeste abrindo para o norte, 62 graus Tem um deslocamento de 285 km Até esse ponto aqui está tudo esquematizado ali Em qual direção ele deve seguir agora e a qual distância E qual a distância ele deve percorrer De modo que seu deslocamento resultante seja 115 km diretamente a leste da ilha Então aqui nesse vetor verde Eu desenhei aqui, tentei colocar em escala 115 km diretamente a leste da ilha 115 km diretamente a leste Então agora ele precisa fazer esse segundo deslocamento Para que o deslocamento resultante Que é a soma de D1 mais D2 Dê esse deslocamento aqui Então aqui eu tenho a seguinte situação Se eu somar D1 mais D2 vetorialmente vai dar o R Então R igual D1 mais D2 O R Eu sei que ele é 115 km na direção de X Positivo 115 km na direção de X E zero na direção de Y Estou falando ainda do vetor R Então zero na direção de Y Agora eu vou falar do D1 O D1 Quando eu projetar em X Ele vai estar negativo Que é contra o sentido de crescimento do eixo Então vai ser D1 Cosseno de 62 Aqui eu vou usar o cosseno Porque eu estou cantando o ângulo Aqui a partir do eixo X Quando eu projetar em Y Que vai ser positivo Eu vou usar o seno de 62 E vai ser positivo em Y Então em X Negativo O módulo vezes o cosseno de 62 Em Y Positivo O módulo vezes o seno de 62 Isso aqui eu até explicitei É o D1 Mais o D2 que é o que eu quero encontrar Agora eu tenho tudo nessa equação Além do D2 Então eu posso isolar o D2 e encontrar Então 115 km na direção de X Aqui eu fazendo o produto Vezes o cosseno de 62 graus Isso aqui só dá para fazer Com uma calculadora científica Então menos 133,8 km na direção de X Em Y dá 251,6 km na direção de Y Mais D2 Então agora isolando D2 Eu encontro 248,8 km na direção de X Positivo Menos 251,6 km na direção de Y Negativo em Y Positivo em X Vamos ver Positivo em X Realmente a projeção Se eu escrever o vetor D2 A partir da origem Ele vai ficar aqui E quando eu projetar em X Ele vai dar positivo E projetando em Y Dá negativo Como deve ser mesmo Positivo, negativo Agora eu quero o módulo A direção e sentido do vetor D2 O módulo Só colocar cada componente aqui Elevar ao quadrado Tirar a raiz quadrada Então isso vai dar 353,84 km Para a direção Eu fiz esse desenho aqui Eu coloquei o vetor D2 Representado aqui E eu também coloquei o versor de X Porque Quando eu vou entregar a direção de um vetor Eu preciso de um ângulo Que esteja associado a esse vetor E eu também preciso mostrar Onde está esse ângulo Não basta eu falar assim A teta é igual a 35 Qualquer valor Tem que saber A partir de onde Eu localizo esse teta No diagrama Se eu só entregar o valor Do ângulo Dá a entender que é o Que eu estou falando Pelo ciclo do trigonométrico Nós vamos ver isso aqui Então Eu coloquei dessa forma Porque assim eu preciso Assim eu posso Fazer o produto escalar Entre o versor de X E o vetor D2 De forma que o ângulo Que aparece nesse produto É o menor ângulo entre eles Então O produto escalar Entre D2 e X É o módulo D2 Vezes o módulo de X Vezes o cosseno do ângulo entre eles Aí eu escrevo O D2 que eu encontrei lá em cima Aqui Vezes o versor de X O produto escalar Aqui o módulo de cada um E o versor de X é unitário Quando eu distribuí O versor de X Aqui o versor de X Vezes o versor de X Dá 1 E o versor de X Vezes o versor de Y Dá 0 Então 0 é essa parcela aqui Aí eu já passei Esse 353,84 km Dividindo aqui Simplifica as unidades de km Vai ficar só o valor numérico Que é como deve ser um cosseno Então aplica a função inversa Do cosseno Ao encontro que o arco cosseno Dessa fração aqui É igual a 45,32 graus Agora olha só É 45,32 Esse ângulo aqui Que eu usei Para fazer o produto Produto escalar Então eu poderia parar A resposta da direção Por aqui Porque eu estou entregando O ângulo mais Um desenho do ângulo Então aqui está Uma informação completa Mas eu também posso escrever Ou né 45,32 Do leste para sul Eu posso falar dessa forma Que contando do leste Indo em direção ao sul Esse ângulo aqui Dá 45,32 Também posso falar Que esse ângulo É o menos 45,32 No ciclo trigonométrico Aqui tem o ciclo trigonométrico E quando tem um ângulo negativo Significa que eu estou contando Contra o sentido tradicional Aqui os ângulos são negativos Quando eu conto daqui para lá Os ângulos são positivos Também posso falar Que ele é o ângulo 314,68 Que é essa volta grande Aqui em azul No ciclo trigonométrico Então eu posso apresentar Dessas três formas Aqui só escrevendo Ou dessa forma Mais o desenho Então aqui eu dei a direção Agora vamos falar do sentido Como eu posso ver Aqui o ângulo O desenho que eu fiz Então o plano cartesiano Tem quatro quadrantes E o vetor aponta Para o quarto quadrante Está aqui Assim fica completamente Caracterizado o deslocamento Que esse barco Deve fazer Para que seja Satisfita essa Situação aqui E assim Isso já resolve a questão